Heeeeey! Nós viemos daí De onde vocês estão E a vida, meus amores É feita de etapas Cada etapa é um degrau Pra descobrirmos quem somos E qual é a nossa verdade Cada degrau nos faz entender a vida como ela é E o que nós somos? Nós somos Legado Inspiração História Nós somos Propósito Força Coragem Assim é como somos Essa é a nossa verdadeira identidade Oh, Sergipe! Tudo bem com vocês? Que coisa, minha mãe Meu Deus, quanta gente Já que devolveu minhas roupas Já que afivou nossas fotos Deve ter outra pessoa A gosto E o que? E o que? E o que? E o que? Lugares que não ia comigo Tá se enganando Vem, vem, vem Beijar outras bocas Depois que de mim É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Faz o que? Pode namorar e gostar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai, mas o que? Um, dois, três, dois Alô, cabelo Oi, gente Oi Tá aproveitando a vida Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Beijar outras bocas Depois que de mim É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Todo mundo faz Mas o que? Pode namorar e gostar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai, mas o que? Um, dois, três, dois Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Você abriria mais Uma, meu filho Deixa eu cantar assim Pra você só mais um olho E só mais uma ressaca Pra ela Outra amada Outra gatinha Outra calma E pode finalizar Sua visão é de uma Vida inteira Você continuou Seus trinta e poucos anos E ela te esperando Acordada Fazendo o plano Você não vai nem a nada Com isso Não vê ninguém Achando isso bonito Como é que é? Cadê? Do seu lugar Eu teria vergonha Minha matéria Te deixado Fazendo o que Se ela te ama Então aproveita Que ela nem sonha Em você Respeita a sua namorada Laga essa mulher em casa Laga ela em casa Vive numa busca Incessante Pra achar alguém interessante Se enxerga Que ela é brilhante Que ela é negrada É hora de parar Com a preservada Respeita a sua namorada Laga essa mulher em casa Laga ela em casa Nessa sua busca Incessante Pra achar alguém interessante Terminaria se enxergasse O que tem Dentro de casa Que ela é brilhante Que ela teria te deixado Fazendo o que Se ela te ama Então aproveita Que ela nem sonha Que ela tem Em você Imagina Imagina Um beijando Outro Agora na sua frente Respeita a sua namorada Respeita a sua namorada Respeita a namorada Respeita a namorada Agora é negrada Agora é negrada Respeita a sua mulher em casa Respeita a sua namorada Respeita a sua namorada Naga essa mulher em casa Naga ela em casa Nessa sua busca Incessante Pra achar alguém interessante Terminaria se enxergasse o que tem dentro de casa Sabe aquela pessoa fantástica e grande especial E vou parar de acima da média Só a cama pra frente, cabra Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Se isso te incomoda Pensa-se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ouvi eu me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou que não tem outra Já se não quer sair como muita história Então fala isso Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detentido De ser ser um bosta Não quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou que não tem outra E falou que não tem outra Já se não quer sair como muita história Então fala isso Que a culpa é nossa Não quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E a culpa é nossa E a culpa é nossa Todo mundo falando em cima e eu gritando Agora o refrão é todo de vocês Já você não quer sair E a culpa é nossa de se ter traído E a culpa é nossa de se ter traído E se ter mentido, de ser ser um bosta Já que você não quer sair Como muita história, então mente aí E a culpa é nossa E a culpa é nossa E a culpa é nossa E a pela, a culpa é toda de você Boa noite, Capela Boa noite, Sergipe Que honra estar fazendo parte dessa grande festa São Pedro de Capela Que coisa mais linda Quero agradecer muito aqui A nossa prefeita Silvani Quero dizer que eu já tô tomando o seu presente Muito obrigada pela oportunidade A gente agradece de todo o coração Pra todos os artistas do Brasil Quem fez parte desse palco aqui é uma grande oportunidade É um presentão Porque a gente sabe que quem dá show é Capela, viu? Vocês são maravilhosos Vocês são maravilhosos E aí quem já tá tomando uma, levanta a mão Eita povo cachaceiro Vocês aí Nós estamos fechando o evento, não é isso? Vocês ainda tem gás pra... Pra poder... Tem? Ainda tem mais duas atrações hoje Mas hoje é o último dia, não é isso? Ah, então tá Quem é depois da gente? Tarcísio Itatiguel É isso? Não é não? É isso, não é prefeita? É isso A prefeita falou, tá dito, então Gente Quem aqui tá afim de tomar uma hoje com a Mari Maraíza? Eu sei... A pergunta que não quer calar Cadê as beboças de Capela? Alô, Capela! Oi, 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 oi Vem, 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 vem Tentou agarrar o cachorro, derrubou a caixa de som Tentou até ligar pro ex-pessoa, só que eu não deixei Já tava tudo rodando, rodando E de outra rodada Subindo na mesa, virando garrafa Minha, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Minha, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Não vou tequila Não vou cerveja Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas, carnaval brilhou Daíca não lembrou Vou refrescar Vem, 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 vem Tentou agarrar o cachorro, derrubou a caixa de Santa Maria Tentou até ligar pro ex-pessoa, só que eu não deixei Já tava tudo rodando, rodando E de outra rodada Subindo na mesa, virando garrafa Minha, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Minha, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Não vou tequila Não vou cerveja Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Cadê a cebata de capela Quero ver o copo lá em cima No 3, 2, 1, vamos virar, hein Preparou? Eu vou virar no 3, 2, 1 O 3, 2, 1 O 3 da nossa prefeita ali, ó Virou! Saulo de capela Ao São Pedro de capela Vai, 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 vai Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Aqui não, aqui é patroa Até amanhã, agora, aí, beleza? Chama-nos bem Seu sexta-feira Já sei aonde isso vai dar É dia de chove em dobro Seu assim eu vou aguentar Fica sem beber Fica sem ligar Fica, sai do chão Vem, 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 vem Eu quero ouvir Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone aí Aí eu bebo E fico tronto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo 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 Não me atende Eu só Ligo 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 Aí eu ligo 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 Não me atende Eu só Ligo Ligo Cadê os cachaceiros Aqui de café Mãe Quem já sabe Baila Bota a mão Seu sexta-feira Já sei aonde isso vai dar É dia de chove em dobro Sei lá se eu vou aguentar Fica sem beber, fica sem ligar Fica, pega o chão, vem, vem, vem Eu quero ouvir Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço, seu telefone Aí eu quero ouvir Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço, seu telefone Aí eu perco e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço, seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só ligo, ligo, ligo Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só ligo Eu sexta-feira de ano Um, três, dois, um Corre do chão, corre do chão Corre do chão, corre do chão Corre do chão Sabe o que eu desejo pra vocês, capela Que eu desejo do fundo do meu coração pra capela Eu desejo que vocês se livrem de todos os narcisistas Canta com a gente assim Senta aqui Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro assim Então quer dizer que vou ser infeliz no nosso racionamento Se mudar de ser quando me deixar e sair Então se administrava a três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com o seu eu Voltava comigo Tentava te amo Falava de filho Frilhava o olho Levava sentido Que media que a gente era um casal bonito É sério É sério, capela Não sei se eu termino Ou se eu te interro Seu louco Já que eu não sei quem ser de verdade Já que todo dia ser uma pessoa Já que você tem mais personalidade Seu que? Seu que? Seu que? Tô terminando com todas as suas partes A que me trai que é solteira Que você não foi um homem de verdade Já que eu não sei quem ser de verdade Já que todo dia ser uma pessoa Já que você tem mais personalidade Seu que? Tô terminando com todas as suas partes A que me trai que é solteira Que você não foi um homem de verdade De verdade Seu narcisista Seu maldade Seu louco Agora eu quero falar com seu eu Brincava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que media que a gente era um casal bonito É sério É sério, capela Seu louco Já que eu não sei quem ser de verdade Já que todo dia ser uma pessoa Já que você tem várias personalidades Seu que? Seu narcisista Seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai que é solteira Que você não foi um homem de verdade Já que eu não sei quem ser de verdade Já que todo dia ser uma pessoa Já que você tem várias personalidades Seu que? Tô terminando com todas as suas partes A que me trai que é solteira Que você não foi um homem de verdade De verdade De verdade Sai pra lá, seu louco Pra eternizar esse momento aqui em capela Eu queria fazer uma brincadeira Desliguem as luzes do recinto, por favor No escurinho é mais gostoso, capela Liguem a lanterna dos celulares de vocês E vamos fazer aquele céu de estrelas mais bonito Que só a capela sabe fazer Que só o Sergipe sabe fazer Eu vou com meu celular também Cadê meu celular? Aê! A galera lá de trás Aqui do meio Aqui da frente Do camarote Faz o seguinte Joga a mãozinha lá em cima Quem não tiver com o celular ligado Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Geral Geral Pra um lado Pro outro Pra um lado E o refrão Já que eu não sei quem ser de verdade Já que todo dia ser uma pessoa O que? O que? O que? O que? O que? De verdade Que coisa linda capela Deus abençoe a vida de você Eu jurei Não bater na sua porta Olha eu batendo E quebrando outra promessa Eu tentei não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou fazer questão Você é a guarda-bomba que eu aceito andar Sabe o que você tem, nem só de ser venha bem Só me deixa ir porque sabe que eu vou Joga a mãozinha pra cima, só tira a palma na mão Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou fazer questão Cadê a voz de capela Você é a guarda-bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem, nem só de ser venha bem Só me deixa ir porque Joga a mãozinha pra cima, na palma da mão Já, já, já Sabe o que você tem, quem o que é? Você é a guarda-bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem, nem só de ser venha bem Só me deixa ir porque sabe que eu vou voltar Eu acho que você tem, nem só de ser venha bem Eu acho que você tem, nem só de ser venha Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Tem sorte Que ela não viu, só ela que tá amando Só achando que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você tem, nem só de terço Se você tem, nem só de ser venha E não quer ficar junto Libera ela, libera ela, libera ela, libera ela E aí, mãe, fala, mãe, a puta vai liberar geral aqui em café Hoje eu tô liberando tudo aqui em café E aí, brother, você vai enrolar ela até quando? Você tem sorte que ela não viu, só ela que tá amando Só ela só que tem gente aí sozinha que daria todo prazer e sofrimento Você tem o que todo mundo quer, mas Você tem, você tem que nunca ficar junto, libera, libera ela Você tá roubando o tempo, você tá roubando o espaço No amor da vida dela, libera ela Tá atrasando os panos, tá solando, tá solando, tá solando E aí, cara dela, libera ela Você tá roubando o tempo, você tá roubando o espaço No amor da vida dela, libera ela 3, 2, 1 Sobeu, 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 sobeu Deixa ela em paz, meu senhor Quem tá pronto pra liberar geral aqui em café lá Joga a mão pra cima e não gritam Onde vai, Capela? Maranhão, sabe o que eu tô reparando aqui? Que Capela gosta é das véias Ele gosta, não é das véias Dessas véias aqui que eu tô falando No dia do seu casamento E que esses todos convidados Essas flores, esses vasos Essa é só mentira Esse teatro Olha pro cinema agora E eu sei bem quem você ama É a mim que você ama Joga a mão pra cima De um lado, pro outro E não gritam assim Passei a noite, é claro Eu não consegui dormir E não pulando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio Perdi num café Que bem amado Tente me gerir Do que é da nele Eu desacreditei Me desquei o dia inteiro Mas não acordo Não mais No dia do seu casamento Que Tem que esses todos convidados Essas flores, esses vasos Essa é só mentira Esse teatro Olha pro cinema agora E joga essa aliança fora E eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na noite, na tristeza É o dia do seu casamento Na igreja Na igreja Vou entrar Correndo E esses todos convidados Essas flores, esses vasos Essa é só mentira E esse teatro Olha pro cinema É o dia do seu casamento E joga essa aliança fora E eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama Na alegria e na cama Na saúde e na princesa Na alegria e na cama Outra vez que eu sei que eles gostam Coloca um vestido Em um batom vermelho Pra gente sair Coloca uma roupa Você fica lindo usando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você Com o sábado à noite Assistindo TV Ouve o meu índio E o meu barato O que importa É ficar do seu lado Do seu lado Muito obrigada Capela Definir o que é identidade É complexo E vai muito além do dicionário Identidade pra nós É o conjunto de características Que nos permitiu chegar até aqui Identidade pra Maiara e Maraíza É nunca se acomodar Mas também é nunca deixar De se surpreender com as novas conquistas É saber que a vida é um sopro Mas arrumar sempre tempo Pra dar um abraço em quem sempre nos espera É ter a plena convicção É ter a plena convicção Que o legado não mora nos ranques Das paradas de sucesso Mas sim nos corações de quem acredita na nossa verdade Identidade cada um tem a sua E nós não abrimos mão da nossa E nós não abrimos mão da nossa Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar Um ponto que eu melhorei Engraçado de eles Pensando que eu te sofri Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido Eu não ia me resolver Rafa confortável E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você? Eu não ia me resolver Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse susto que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse susto que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Eu sei que esse é o momento mais esperado do nosso show Momento que capela, com a homenageada, essa terra rainha Marília, meu doce Marília, que já teve a grande honra Vocês tiveram a grande honra De assistir aqui nesse palco, aqui em Capela Se todo mundo viu porque você não tá vendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Como eu ia dizendo, eu sei que esse é o momento mais esperado do nosso show Momento que capela quer homenagear a nossa eterna rainha Marília Mendonça Eu acredito nas coisas que eu acredito na minha obrigada Mas eu acredito que esse momento aumenta muito a conexão De muito amor, de muito união De muito Marília Mendonça Eu queria pedir pra vocês, então Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Geral, geral Pra um lado, pro outro Pra um lado e canta assim Se todo mundo viu Porque você não tá tá fazendo Todo mundo vê Todo duplo e aqui ganha Para um lado e canta né Pra pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo viu, espero que esteja vendo Todo o Brasil e Capela te reconhecendo Você só deixou um agente orgulhoso Eternamente aplaudido pelo povo Do nosso eterno legado A composição de Maiara Maraís e Maria Mendonça Tivemos a honra de gravar nas patroas Quem sabe canta, vai Mesmo que me perguntassem Eu não afirmaria, eu fingiria Eu não afirmaria, meu amor Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu negaria, meu amor Não lutei, não evitei Esse amor natural Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Eu sou sua mulher Essa volta sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo E nos joga uma paludar Oh, oh, oho, oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Se eu não afirmaria, eu fingiria que eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Não lutei, não evitei esse amor madural Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo e vai Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu negaria A gente que teve a honra de fazer tantas músicas Juntas com a Marília Pra quem não sabe, a gente começou Antes de a gente começar a cantar A gente escrevia músicas que já foram gravadas por vários artistas consagrados do Brasil Graças a Deus Tem algumas músicas que são muito especiais pra mim A Todo Mundo Menos Você A Quero Você Do Jeito Que Quiser Que foi feita comigo, com a Maraís e a Marília E foi gravada nas quatroas Mas tem outras músicas que eu acho que vocês conhecem Que são composições nossas, que são escritas por nós Por exemplo, tem uma música do Jorge Matheus Que eu acho que vocês conhecem Que foi a gente que escreveu, que é essa daqui Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir, só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Outra música, o Moção da Maraísa Que foi gravada pelo Jorge Matheus Essa é a da filha Você me seduziu, me hipnotizou Eu me apaixonei, a cabeça virou Eu sigo a minha vida Numa prisão sem grade E todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Outra música que foi gravada Por um artista consagrado Também foi escrita por nós Cristiano Araújo Se você quiser Se você quiser A gente casa ou na fora A gente fica ou em volta O que eu mais perigo é que você me engana O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra mim Quem teve o ano passado aqui foi Matheus e Cauã Uma música gravada também É um retrasado Pelo Matheus e Cauã Que a gente escreveu essa daqui Não sei se é ser humano ou se é um anjo Exagero é falar de você Faço o meu tempo te admirando Só queria saber Se é ser humano ou se é um anjo Diz aí, quero ouvir de você Eu já nem sei se te mereço tanto Só queria saber Se é ser humano ou se é um anjo Outra gravada pelo Henrique e Juliano Cuida bem dela Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Mãe, por outro Mas o incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Uma música que eu tive a felicidade de fazer Mas Há dez anos atrás A gente gravava o nosso primeiro DVD Ao vivo em Goiânia E na hora que a gente foi fechar o repertório O meu produtor disse que essa música não servia pra gente E ele derrubou a música do DVD E a Marília ia gravar o DVD dela depois Depois de 15 dias, né? Ela chegou pra gente e falou assim pra mim E perguntou pra mim Maiara, posso gravar uma música sua? E eu qual? Falei, mas como que você vai gravar a música sendo que nem um produtor? Nosso produtor era o mesmo produtor, né? O Eduardo Pepato que gravou o nosso DVD Gravou o dela Aí ele falou assim Aí eu falei, mas ele não deixou eu gravar? Que eu sou a composição e eu gravar Ele vai deixar você gravar? Ela falou assim pra mim Escuta, eu vou estourar essa música Essa música vai ser hit no Brasil E olha a música Composição minha que a Marília Mendonça gravou Escuta Vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que aconteceu na minha ausência Não vou deixar barato, não vou fingir que não vim Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí Do copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo Me lembra na conversa Mas se você souber O que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Falava besteira no ouvido Como faz comigo tudo o que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando vejo a morte da boca dela Falava besteira no ouvido Como faz comigo tudo o que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Que honra te viu Nesse DVD Ao vivo em Goiânia Dez anos atrás A gente tinha fechado o repertório Chega Maraísa também Tô com uma música aqui Acabei de fazer Falei, olha Não aprendo mais nenhuma música Eu sou difícil demais pra decorar a música Uma preguiça de decorar a letra Chega lá E fala pra mim assim Eu vou gravar essa música Falei, então você vai gravar sozinha O que que acontece? Estamos aqui do lado da maior Arrecadadora Do ECAD De composição A mulher que mais arrecada nesse Brasil Uma das maiores Uma das maiores compositoras do Brasil Maraísa, gente Uma salva de palmas Ela só pede pra mulher Que fez o parabéns pra você Que aí já é demais, né? Também, né? Mas ela chegou Com essa música E essa é a Música Que mais faz A Mari Maraísa rodar o mundo É a música de maior sucesso Da Mari Maraísa Nunca precisei nem cantar essa música Ou seja, não precisa de nada De mim nessa dupla Queria pedir agora Pra Maraísa cantar a música Que ela fez Que ela cantou sozinha Que ela arregaça sozinha Maraísa Canta pra gente Medo Popo Então é pra ela Que nem pra nascer Eu nasci sozinha Viu? Música 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 Eu quero ouvir Assim, ó Como é que é? Música A gente se prendendo à toa Por vontade de outra pessoa Só dá graça Ver Se acontecer Se eu soubesse tinha feito antes Por ser com os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Por ser com os bons amantes Iê, 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 iê Por ser com os bons amantes Iê, 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 iê Eu nunca tenho medo do outro No amor, no amor, no amor Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por vontade de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Iê, 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 iê Se eu soubesse a fé do antes Do fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse a fé do antes Do fundo sempre fomos bons amantes Iê, 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 iê Do fundo sempre fomos bons amantes Iê, 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 iê É o fim daquele medo por mim É o fim daquele medo por mim Uh! A rocha, cabelo. Assim, ó. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando o risco andia, oi, meu bem, na mesma hora. Hoje é só o rio. E o quê? E o quê? E de vez em quando. Subiu, subiu. Sentimento seu. Te amo e você, mei, tchum. Lembra a gente no começo. Da minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu. Nenhum. Te amo e você, mei, tchum. Lembra a gente no começo. Da minha língua dando volta. Não volta a ser como era antes. Não volta a ser como era antes. Quero ouvir capela assim, ó. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando o risco andia, oi, meu bem, na mesma hora. Hoje é só o rio. E o quê? Tchau. Tchau. E o quê? E de vez em quando. Subiu, subiu. Sentimento seu. Te amo e você, mei, tchum. Lembra a gente no começo. Da minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu. Te amo e você, mei, tchum. Lembra a gente no começo. Da minha língua dando volta. Não volta a ser como era antes. Não volta a ser como era antes. Que eu deixo. Quando a cabela foi. E o quê? E o quê? Fica com Deus, cabela. Dá som. Diretamente de cabela para o mundo. O chifre chegou. E ó. O boi tá pro bem. Sabe aquele dia que eu pedi pra você ir embora? Pra casar do seu amigo e você não foi. Eu fiquei sozinha. E olha só pra você. Eu atinguei um Netflix sem poder. E fiz até um jantarzinho pra impressionar você. Mas você não veio. Você só quer morrer. E fica só na bebedeira pra se aparecer. Eu fiquei até altas horas. E nada de você. Você queria... Cadê o cheiro? Você queria o meu filho? Eu ia me trair. Traí-se. Traí-se. E o quê? Você queria ser sucesso. Então, tá aí seu nome na boca. Ele vai querer me aparecer. Bota um chique bem grande nele que dá pra ver de novo. Eu aceitei um Netflix sem poder. E fiz até um jantarzinho pra impressionar você. Mas você não veio. Você só quer rolê. E fica só na bebedeira pra se aparecer. Eu fiquei até altas horas. E nada de você. Você queria... Cadê o cheiro? O que é que você queria o meu filho? Traí-se. Traí-se. E o quê? Traí-se. Você queria ser sucesso. Então, tá aí seu nome na boca do povo. Traí-se. E o quê? Você queria ser sucesso. Então, tá aí seu nome na boca do povo. Traí-se. E traí-se. E traí-se de novo. Você queria ser sucesso. Mas seu nome na boca do povo. Ganharia Maraísa. Ei, capela. É sucesso. Quem tá gostando, joga a mão pra cima e vai pra mulher. Você me pergunta... Por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Com os olhos chorando? Tristezas sem fim. Você sempre alegre e eu sem razão. Estou dividido em amor e minha paixão. Coração bandido. Coração bandido. Coração bandido. Vive caindo você. Coração engenho é o teu. Todo esse tempo Sem perceber Cadê a voz, cadê a voz de capela? Conta que vem De outra boca Dizer que já faz mais um ano Dizer também que eu te amo Mais um tempo Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa com o amor Paixão é só obsessão O fim que sofre o coração Que perde o meu amor Mas tá sujeito Quem te ama por dois ao mesmo tempo Levanta a mão Coração bandido Cadê a voz de capela? Cadê a voz, cadê a voz de capela? Conta que vem De outra boca Dizer que vem Dizer que já faz mais um ano Dizer também que eu te amo Mais um pouco 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 Mas decidi que assim não dá Mais um pouco Mas decidi que assim não dá Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me defendo de você Faço o tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou Nunca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá Mais Pra separar as nossas vidas Vou negando as aparências Discação das pendências Mas pra que me ter fingido Se eu não posso enganar Meu coração Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Só quero o que é Diz 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 que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Segura as rodas Assim, ó Caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você E no sonho No sonho você veio Provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E vem na hora cá No ponto alto do amor Já era dia Um guarda me acordou Subir Eu dormi na praça Seu guarda seja meu amigo Me bata me prenda Faça quando eu tô amigo Mas não me deixe Ficar sem ela Ficar sem ela Eu não vou negar Eu não vou negar que sou louca por você Tô maluca pra te ver Você Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Você Eu não vou negar Nem eu Eu não vou negar Você Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de faras Minha fantasia A paz que eu preciso pra você Eu sou seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver Meu amor Que veio como um tiro certo No teu coração Que deu a boa base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem Com você Que eu sou a vida Doente de amor, procurei Com a flor da noite em uma boate Aqui em Capela A dor do amor é com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor desse mal de amor Aqui em Capela E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram nove E a dama da noite que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Saí de que jeito Se nem sei eu vou para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui em Capela Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite aqui de Capela E não consigo me lembrar sequer E não consigo me lembrar sequer E não consigo me lembrar sequer E não consigo me lembrar Amém. 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 Eu já escuto o seu sinal. Amém. 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 Não quer mais me sentir não Ela só quer, só pensa em namorar 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 E foi a medo de outra brincada Sabe ir se inspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a vida é bonitada Não come, não estuda, não come, não tem nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 E foi a medo de outra brincadeira Não vai ter calma, não vai ter calma Isso é maior de Maraíça Não vai ter calma, não vai ter calma Não vai ter calma, não vai ter calma Uma salada de palmas para a prefeita Silvani Que não me diz falta fazer essa festa maravilhosa para vocês Parabéns pela organização Parabéns por essa festa linda Agradecer também ao deputado Cristiano Cavalcante Folha de entretenimento Muito obrigada ao Lorival Muito obrigada ao Lorival Agora vocês ir com Tati Girl Muito obrigada Capela Muito obrigada a todos os nossos fãs Obrigada a todos vocês Pela oportunidade Pela oportunidade que é incrível Que peça incrível Parabéns Obrigada gente Obrigada Perfeição João Perfeição Muito obrigada A gente chama você A gente chama você Eu chamo a gente Eu não quero A gente está muito Tá de vida Capela Manda com a gente Assim Tô esporada na mesa Confesso que eu quase caí na cadeira Esse garçom não me ajuda Eu se abri géssima sainteira Já vi o meu desespero, é o meu novo Na televisão Já vi que eu sou viciada E vivo do véu dormindo no montão Vai mexer a música, nem acabou E eu já tô lembrando da gente fazendo amor Se eu não vai na mão, mas ele não tá tomando Se fosse ligação Nosso amor se ele cantou Sério o quê? Subi, subi Cachorro, trago, DVD Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na ponta e os destros sentam lenta Cachorro, trago, DVD E essa moda me faz sofrer e o coração entra Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na ponta E aí você me leva E o coração E o 10% tem café no meu Deus A terceira música Reacabou E eu já tô lembrando da gente fazendo amor Se eu não vai na mão, mas ele não tá tomando Se fosse ligação Agora eu quero ver geral Na palma da senhora Se fosse ligação Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Se eu não vai na mão, mas ele não tá tomando Música Muito obrigada, Capela Música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda É isso, se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija! Vem, vem, vem Já você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser imposta Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser imposta Já você não quer sair Já você não quer sair Como ruim da história E aí Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Ei! 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 Pessoal do fundão Tchau! Pessoal aqui do meio Tchau! Pessoal aqui da mente